Fala galera, beleza? Eu sou o Lizzy e eu estou trazendo aqui para vocês mais um episódio da nossa série Minecraft Lendas. Galera, eu queria agradecer muito por vocês, porque o último episódio pegou até que muito, viu? Eu gostei muito, eu fico muito feliz com isso. Cara, eu espero que esse episódio aqui também pegue bastante, cara. E lembrando, como eu disse no último vídeo, se esse vídeo aqui pegar 30 likes, eu vou estar trazendo 2 vídeos da série por dia. Mas então, vamos parar de enrolação e vamos sair desse buraco, né? Para quem não viu o último vídeo, nós ficou com ferro, né, cara? A gente está com a armadurinha completa de ferro aqui e vamos embora sair desse moquifo aqui. Finalmente, a luz do dia. Ah, um pouquinho. Boa! Estou na etapa, né, mano. Cara, no vídeo de hoje, mano, eu queria estar construindo a minha casa, né? E agora esse deserto me deu uma ideia, né, cara? Já que é só um terreno agora para me começar a fazer. Mas não, cara, esse deserto aqui, uma ideia até que boa. Eu estou querendo fazer uma casa de praia. Então, né, galera, como eu estou sem lã, né, mano, eu não sei que eu vou arrumar aqui agora, não. Porque eu não preciso de areia e eu não estou a fim de passar a noite em claro. Então, simplesmente, vou deixar o Minecraft aberto aqui e tá ali, né, mano. Então, talvez, acho, umas 5, 6 áreas. Não deixo o Minecraft aberto aqui e vai na terra. Um outro bicho, cara. Tome. Sério, amigo? Vocês estão... É dois contra eu? Por quê, cara? Vocês estão alguma coisa contra? Tome. Cara, seria muito legal se a minha casa fosse já na 1.20, que tá tendo um bambu. Mas vocês viram? Não tem, mano. Então, vamos nessa aqui mesmo. E é isso, gente. Eu vou estar deixando uma Minecraft aqui parada até ficar de manhã cedo. Então vai travado mais o bambu. Vamos começar a pegar as pedras, né, cara? Porque, tipo, é mais fácil aqui. E eu já vou ter as pedras para começar a pegar a construir a casa, né, no caso aqui. E é isso, né, gente. Vamos estar pegando as combustíveis que a gente precisa aqui, né? Porque se não for nós, quem que vai pegar para nós, né? Ficou demais cedo já. Ficou demais cedo. Eu não vou deixar. Eu vou tampar o buraco aqui, né, para ele voltar. Ele voltar eu quero. Não quero, mas vamos lá. Ó, creeps. Cai para cima, rapaz. Cai para cima, rapaz. Desumilde. Não é brincar. Mas vamos lá. Eu queria fazer a minha casa aqui, ó. Eu tinha olhado aqui e eu tinha gostado desse terreno aqui. O problema é que madeira de pinheiro não vai combinar. Se fosse aquela nova madeira de bambu, né, eu acho que ficaria melhorzinho. Mas é o que tem para hoje, né? Então agora vamos pegar madeira, né? E comece o desmatamento florestal. Mil milhão de anos depois... Eu acho que eu já estou bom de madeira. Eu não vou pegar mais. Mentira, eu vou pegar assim. E vamos lá, né, cara? Vamos começar a nossa outra Bahia aqui agora. Então vamos lá, né, cara? Eu estou começando a fazer o chão aqui na casa. Nem sei para quem botar a ver, mas está bom. Galera, como vocês podem ver essa semana, a nossa casa está até tomando forma. Mas vai ficar muito ruim se eu ficar gravando tudo e, tipo, vai demorar demais. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou estar mostrando aqui para vocês por partes, cara. Eu vou estar mostrando a primeira aqui a fazer um negócio. E vou estar tirando uma print aí para dar a moção para vocês e vou gravando, beleza? Mas até lá, então. Galera, eu já acabei aqui de fazer o design da casa aqui. E agora eu vou começar a levantar as paredes. Mas com um pulo. E elas estão prontas, cara. Como você pode ver, cara, eu já levantei a paredes com um pequeno corte. Ou você acha que era o quê? Mágica? Mas não, isso aqui não é mágica. Vamos lá. Como você pode ver, cara, eu fiz aqui uma mistura aqui de madeira de carvalho descascada com... Carvalho não, com madeira de carvalho descascada, madeira de carvalho processada e preta. Agora eu estou tendo a fazer alguns detalhes com a de bétula. Eu queria fazer o chico com a de bétula, né? Mas eu acho que eu vou ter que sair agora e depois eu vou estar terminando gravar o vídeo aqui para vocês. E pronto, galera. Estou de volta. Eu já fui na escola, já voltei. Para vocês é ter sido só um segundo, mas para mim foi 5 horas. É, eu sei. 5 horas é muito. Mas vamos continuar aqui. Galera, quando eu fui para a escola, mano, eu pensei em uma coisa, mano. Essa casa aqui, ela está ficando muito feia, mano. Olha como ela está, mano. Ela está meio madeira com pedra e ela está ficando meio medieval. Como eu disse, eu queria fazer uma casa de praia. E vamos concordar. Isso aqui não tem nada a ver com casa de praia. Então, bora começar aqui a fazer. O que eu pensei, né, cara? Eu pensei, a hora que eu fui para a escola... E, cara, eu pesquisando, eu achei o canal desse cara aí, ó. O Maniacraft. Eu não sei se falei certo, mas se sim, deixa o seu like aí. Mas vamos lá. Eu achei uma casa de praia bem bonita no canal dele, beleza? Passa no canal dele, cara, e deixa o seu like lá, se inscreve lá, mano. O cara fez uma construção bem louca e bem legal. Mas, tipo, eu quero fazer a casa de praia bem... Não quero fazer ela... Eu vou ter que planificar esse terreno aqui. Eu vou fazer aqui em cima... Não. Vou fazer ela aqui em cima dessa aqui. Em cima não, né? Vou destruir essa aqui e vou fazer aqui em cima. Então, é uma obra. E o último bloco que a gente tem que quebrar aqui. Agora a gente, literalmente, acabou com tudo. A minha picareta tá quase quebrando. Mas fazer o quê, né? É só pegar todos os restos dos blocos aqui, que a gente vai precisar. Agora, cara, eu vou começar a construção da casa. A primeira coisa que a gente vai precisar, cara, é toda essa coisa aqui ir embora. Vamos precisar de tudo isso aqui processado. E, galera, por enquanto, mano, tô ficando desse naipe aqui. É, tipo, eu tô com... Eu fiz até duas espadas aqui, mas eu tô uma história aqui pra contar pra vocês. Pera aí. Senta aí que lá vem a história. É, cara, eu tava construindo uma casa ali de boa e, tipo... Eu vi um creeper e me explodiu. E, tipo, assim... Eu tô um spawn aqui embaixo aqui, tá? A cama aqui dentro aqui, o buraco lá. Quer ver se eu tô conseguindo pra vocês? Tem até uma cama aqui, dentro desse buraco aqui. Eu nasci aqui de volta. Mas a hora que eu subi lá em cima pra pegar meus itens, né, cara? É... Tipo... Eles simplesmente sumiram. E, tipo, né, cara? Mano, é muito falha. Porque a hora que eu cheguei aqui, eles montavam meus e clientes aqui. Eu voltei lá pra dentro, peguei mais carne aqui. Como vocês podem ver, eu peguei logo 32, cara. Porque, tipo... Eu tava só com... Eu tava só com filézinho aqui. Aí eu fui lá dentro, peguei... O carro, peguei carne. Eu fui caçar, peguei carne. É... Que mais? Fui pegar mamadeira, né, mano? Que é que eu consegui pegar aqui dois packs aqui. Que é... Me chama um pack de tábua, né? Meu machado, tipo, fazer outro também, porque quebrou. E, tipo, cara, mano, eu moro e o pai, né, cara? Eu tava de manhã cedo e tava spawnando o creeper, cara. Eu não entendi isso, não. Fiquei muito triste na hora. Mas aí, tipo... O que aconteceu? A hora que eu cheguei aqui em cima, meus itens tavam aqui de novo, cara. Tipo, o jogo tá mais quebrado do que tudo. Mas a gente não pode reclamar, né, mano? É mais coisa pra gente. Mas bora continuar a casa aqui. E... Já vamos. E, galera... É... A nossa casa tá ficando desse na IP aqui, ó. Ela parece que tá meio estranha, é... Porque eu tô com alguns blocos aí, tipo, escada, né? Mas, como vocês podem ver, mano... Ela já tá bem bonita aqui, no caso aqui. Mas, galera, é isso. Só uma técnica. Mas, galera, é isso, cara. A casa tá literalmente pronta. Só tá faltando as decorações dela. E... Tipo... Matem. E, tipo, cara. Vou tá deixando pra fazer essas decorações no próximo episódio. É, como vocês podem ver, mas tá faltando muita coisa. Como... Tá faltando muita coisa aqui, como vocês podem ver, cara. Como algumas cercas e janelas, né, cara? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Valeu. E fui. É bom, água. E não aperta no seu caminho do que no seu fim. Tchau. Tchau.